Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um Boletim de Notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta! Muito boa noite, torcedor vascaíno, muito boa noite, torcedora vascaína. Juan de Lima e mais um Boletim de Notícias nessa segunda edição do dia 31 de janeiro de 2023. Hoje vamos falar sobre muita coisa, vamos falar aqui sobre Manu Capasso, que é o novo zagueiro do Vasco, já tá tudo acertado. Faltam aí apenas documentos, enfim, todos esses trâmites das negociações e vamos dar aqui todos os detalhes dessa negociação aqui no vídeo. Vamos falar inclusive o processo, quando ele chega, quando ele deve chegar ao Rio de Janeiro, vamos falar tudo aqui no vídeo. Vamos falar também sobre a informação de Matheus Barbosa, que está de saída do Vasco. Zé Santos também é outro que está de saída do Vasco. Então vamos atualizar a você tudo. Vamos trazer a situação aí sobre Arangues, que tá aí especulado no Clube Cruz Maltino. E também sobre essa situação aí que muita gente tá comentando sobre Matias Rojas, porque a gente apurou tudo hoje que tinha pra apurar. E o canal do Pedrosa vai atualizar você sempre com o máximo de informações possíveis. Por isso, pra apoiar a gente aqui, eu peço a você só pra deixar aquele like, apertar no botão do gostei aqui no vídeo. Se puder, ajude demais a gente aqui no canal. Se puder também, se você é novo, seja muito bem-vindo. É só se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, pra você não perder nada, porque a gente tá atualizando você com tudo diariamente das notícias do nosso Vascão. Então, vamos embora para as informações. Bem, pra começar o vídeo, vamos falar aqui sobre saídas do Vasco, né? Isso porque tá tendo aí muita chegada, como a gente vai falar um pouco. Mas vamos falar logo sobre as saídas, porque dois jogadores estão de saídas do Vasco. Um oficialmente já saiu, que é Zé Santos, vai pro Feirense de Portugal. E o outro é Matheus Barbosa, que acabou rescindindo o seu contrato. A informação do Pedrosa, do Lucas Pedrosa aqui do canal do Pedrosa, né? Junto com o Vene Casagranda, a dupla aí que trabalha no SBT Esportes Rio. A informação é essa, que Matheus Barbosa rescindiu com o Vasco e vai para o Guarani. Já tá tudo acertado, o volante aí, que nesse período tava aí no time C, né? Do Vasco, acabou que não teve atuações que agradaram tanto. E acabou aí que vai ter o seu novo destino, vai jogar a Série B com o Guarani, com o Guarani de Campinas aí. Então a gente espera e deseja muito boa sorte ao Matheus Barbosa. Acabou que não rendeu muito bem aqui no Vasco, não rendeu o que se esperava. Não apresentou, acho que talvez, o melhor do futebol dele. Mas, enfim, bola pra frente, segue o jogo. Que o Matheus Barbosa tenha muita sorte aí na nova carreira dele. E agora é focar em contratar mais. Até porque também o Vasco precisa contratar especificamente muito nessa posição. A informação é que o Vasco tá indo atrás. Por quê? Porque o Matheus Barbosa é um volante. Apesar dele não tá sendo cotado pra ser principal do elenco. Mas o único que a gente tem hoje é o Zé Gabriel. O Zé Gabriel, com todo respeito a ele, com todo respeito a trajetória de vida de jogador dele. Hoje ele não pode ser titulado o Vasco. Ele não tem futebol pra isso. Principalmente pro que o Vasco almeja. Então não dá pra o Vasco almejar grandes coisas no campeonato. E ter como o Zé Gabriel com o primeiro volante. Acho que o Vasco tem que ir atrás. E o Vasco está atrás, na verdade. Essa é a informação aqui no canal do Pedroso. O Vasco tá ao foco agora, depois da contratação do Zagueiro, que ele manda o Alcapaço. O foco agora é em um volante. E a gente vai trazer quais as especulações que têm acontecido. E tudo que a gente apurou no dia também, já, já. Bem, a informação é um pouco, sei lá, desnecessária, talvez um pouco. Mas a gente tem que informar. Não sei se vocês lembram da batalha lá na Ilha do Retiro. Em que Raniel acabou fazendo o gol ali no final. O Vasco tinha ganhado dois pontos. Porque o Vasco conseguiu na justiça com o STJD. E quando tinha ganhado mais dois pontos. Enfim, teria mais pontos aí em relação a ter ficado em terceiro na classificação da Série B. No entanto, o Esporte aí recuperou seus pontos no julgamento do STJD. E o Vasco continua terminando aí em quarto colocado na Série B de 2022. Não muda em nada. A gente vai continuar na Série A, como sempre. E o Esporte vai continuar aí na Série B. Porque, enfim, o que aconteceu. Acho que, de fato, o Vasco deveria ser ganhado os dois pontos. Mas isso já é discussão passada. O Vasco já subiu. E não tem muito ainda o que reclamar. O que ficar remoendo esse tema, né? Bem, Pedroza aí apurou. Porque muita gente, principalmente aqui nos comentários do canal, na DM, enfim. Pergunta a Pedroza o motivo. E a mim também. O motivo do Vasco sempre parcelar as compras de jogadores. E a gente apurou junto, enfim. E o motivo do Vasco parcelar é que é uma estratégia financeira. Que o clube sempre tenha, para que o clube sempre tenha fluxo de caixa. Isso porque esse pagamento, ao longo do tempo, faz com que não abarrote todo o investimento que foi dado pelo Vasco. Que faça que pague de uma vez. Porque isso pode asfixiar um pouco o clube. E é importante ter esse controle financeiro e alguns aportes. E sempre que a operação permitir, o Vasco vai aí tentar parcelar. Isso possibilita, inclusive, a tentativa de compra de mais ativos. Porque se a gente colocar para o ano que vem, por exemplo, como é a contratação do Léo Pelé, que é dividida em três anos. Pode ser pronto o Vasco, porque aí entra o nosso aumento do próximo ano à parte. Então acaba que nesse sentido, é importante que o Vasco faça isso. Essa estratégia financeira. Porque a gente está lidando com muitas contratações. Então é sempre necessário que aconteça o máximo possível. Pedrosa também apurou em relação ao meio a Matias Rojas, do Racing, camisa 10 do Racing, destaque do time. E ele perguntou ao presidente Vitor Blanco, presidente do Racing. E perguntou se o Vasco tinha feito alguma proposta. Ele negou, disse que não tinha nada a informação que tinha circulado nos últimos dias em relação a Matias Rojas. Mas isso também não significa que o Vasco não tenha interesse na contratação do jogador. No entanto, nesse momento não tem muita negociação. O Vasco não fez nenhuma proposta. Então vamos aguardar o que está acontecendo aí nos próximos dias. Em relação a Arangues. Charles Arangues já jogou no Internacional do Porto Alegre. Hoje está no Bayern Leverkusen. É um destaque aí do futebol chileno. Sempre jogou na seleção chilena, enfim. E Pedrosa ligou para o seu representante, com o seu agente. E sim, aconteceu conversas do Vasco com o seu agente, André Cury. Mas não é nada oficial. Ele tem contrato até o dia 30 de junho de 2023 e ficaria livre. Com isso, já pode assinar um pré-contrato. O fato é que o clube está atrás de um volante, como eu já disse, de alto nível para jogar com o Jair. Se vai ser Arangues ou não, isso depende dos fatores. Mas a informação é que o Vasco quer um volante de calibre. Um cara muito bom. Um cara que chegue para colocar a camisa 5 e seja um dos destaques do time. E a cabeça da diretoria é contratar esse jogador o mais rápido possível. Bem, agora vamos falar da contratação que fechou. Que é o jogador Manuel Capasso. A gente já tem mais um zagueiro, finalmente. A gente precisa tanto de um zagueiro. É evidente que o sistema defensivo do Vasco precisa de um zagueiro. Principalmente ele com o Léo Pelé, que vem fazendo boas atuações. Então precisa aí de mais um para acompanhar e ficar ao lado dele. A contratação é dele, Manuel Capasso. Que já vinha sendo especulado há algum tempo. Houve proposta do Vasco tentativa de empréstimo. Tentativa de empréstimo com obrigação de compra. No entanto, o Atlético Tucumã recusou todas elas. Então, o Vasco tinha inclusive saído um pouco da negociação. Mas agora tinha retomado de vez. Era um desejo muito grande do jogador. Conversei com familiares do jogador. E eles falaram o quanto ele queria jogar no Vasco. O quanto ele queria jogar no futebol brasileiro. Isso foi essencial para a negociação dar certo. Porque ele conversou bastante com o clube, com seus agentes. Enfim. E fez tudo isso dar certo. E o Vasco hoje vai pagar cerca de 1,2 milhão de dólares. Com a possibilidade de chegar até 1,5 milhão de dólares. Por quê? Porque esses 300 mil aí seriam um bônus com metas de rendimento do jogador e também do clube. Caso o Vasco ganhe algum título. Caso o Vasco atinja certa colocação no campeonato brasileiro. Enfim. Mas esse é um bônus que o Vasco poderia pagar de acordo com metas. O contrato dele vai até 2025. O Vasco assinou um contrato de 3 anos. Vai até o fim de 2025. Mas pode ser estendido até o fim de 2026. Caso a equipe Cruz Maltina queira. Manu Capasso nesse momento está em Tucumã. E irá hoje. Já deve ter chegado aí em Buenos Aires provavelmente. Que deve partir para o Rio de Janeiro amanhã ou quinta-feira. Foi o que eu estava conversando com seus familiares. É que vai ver só alguns trâmites legais em relação a questão da documentação. Essa burocracia que tem nas contratações. Para que assim que acontecer isso. Ele vir para o Rio de Janeiro poder fazer exames médicos e assinar com o Vasco. Eu espero muito que ele chegue antes da quinta-feira pelo menos. Para que possa assistir o jogo do Vasco. Sentir um pouco da atmosfera da torcida. Enfim. E para que a partir da sexta-feira já esteja treinando com a equipe. E fazendo aí os trabalhos. Como jogador oficialmente do Vasco. Para ser apresentado. Enfim. Já está tudo acertado verbalmente. Como eu já disse. Falta só essa questão de documentação e oficialização entre os clubes. Mas Manu Alcapaço é sim reforço do Vasco. Aos 26 anos vem aí para ser. Quem sabe um zagueiro titular do Vasco. A gente que precisa tanto. E o sistema defensivo cada vez mais sólido. Bem. Muito obrigado torcedor por assistir o vídeo até aqui. Agradeço demais a sua audiência. Peço a você mais uma vez. Se você puder. Não deixou o like ainda. Deixa o like aqui. Aperta o botão do gostei aqui no vídeo. Se você é novo no canal. Seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal. E ative o sininho das notificações. Para você não perder nada. E atualizar tudo. Segue a gente aqui nas nossas redes sociais. Está tudo aqui na descrição. Para você acompanhar tudo. Que a gente posta lá. Beleza? Tamo junto aí. Uma boa noite. Valeu. E tchau. Tchau. Tchau.